Você tá precisando conectar um microfone, um fone de ouvido na entrada tipo C do seu celular? Hoje, respondendo o comentário do Tom Valente, vamos falar aí se dá pra fazer esse adaptador em casa. Vamos lá? Eu quero mandar um salve pro Guilherme, que é membro aqui do canal 2. Valeu aí pela força! Se você quiser fazer também como o Guilherme quiser apoiar o canal, se torne membro, deixa seu like, compartilha, comenta, interage aqui no canal, que isso também ajuda bastante. Se você quiser também apoiar com um valeu demais, seu apoio será muito bem-vindo. E valeu aí, pessoal! Pessoal, a dúvida do Tom deve ser a dúvida de muita gente por aí. Principalmente pessoal que tem celular que tem conexão tipo C e não tem a conexão P2. Aparelhos que só tem a conexão tipo C. Porque assim, o meu é o Moto G6, ele é tipo C e tem a conexão P2. Quais aparelhos usam tipo C? Tem aqui alguns, só P2. Vou pegar um de exemplo aqui. Deixa eu ver esse Xiaomi aqui. É isso mesmo. Esse Xiaomi 13, ele só tem a conexão tipo C. Aqui não deve ser conexão de fone, né? Tem dois pontos aqui em cima. E aqui nessa outra visão, nós vemos que só tem a conexão tipo C. Conexão de cartão aqui, fone de ouvido. Mas só pra exemplificar mesmo, que às vezes só tem a conexão tipo C. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é um tipo C mesmo. Então, o Tom Valente Baixista Crentera 6940 comentou assim. Amigo, como faço para ligar o microfone eletreto num plugue tipo C? Ele não falou aqui qual o celular dele? Aí eu até respondi assim. Então amigo, o problema do plugue tipo C é que as vias que vão ligadas, ligadas, né? Desculpem aí o português que a gente escreve rápido, né? Acaba digitando rápido aqui, é. Que vão ligadas no eletreto e estão em posições diferentes. Aí só comprando ou fazendo adaptador. Igual esse vídeo. Aí eu deixei o link aqui de um vídeo e o link da playlist aqui também. Adaptadores e adaptações. E o Tom comentou assim embaixo. No caso, eu teria que achar o positivo e negativo do cabo USB. É esse ponto aqui que eu quero chegar, ó. Muita gente acha que no cabo USB você vai conseguir fazer isso. E não é bem assim. Vamos ver já já. Aí aqui, né? Para soldar o eletreto. Somente isso, ele tá pensando que ele vai pegar o eletreto. E vai ligar nessas duas vias aqui, ó. Até deixei o vídeo aqui no esquema. Foi o vídeo que eu recomendei para ele assistir. Cadê aqui? Olha só. O tipo C aqui, ó. No cabo comum. No cabo USB que você usa para carregar o celular. Essa via aqui, ó. As vias A8, A7, A6 e A5. Elas não estão disponíveis. Pelo fato dele ter falado isso. Ele tá com cabo. E tem essa via aqui trabalhando. E qual que é a via de tensão? Aqui é o negativo, ó. Fio preto. Deixa eu encontrar aqui onde é que é a outra via. O positivo. Será que é aqui? Acho que não, né? Vamos ver aqui. Aqui, pessoal. Achei um plug tipo C. Foi de um vídeo que a gente postou, né? Colocando conexão tipo C em um celular velho. Tava todo detonado. A gente fez uma gambiarra. E aqui dá para exemplificar. Que deve ser justamente o tipo de cabo que o Tom tá em mãos aí. Tentando fazer a adaptação. Aqui, ó. Desconectei o positivo. Tava até exemplificando, né? Que tava conectando, desconectando e tal. Então, a gente vê que nesse cabo, é trabalhado as vias de tensão. Apenas tensão, nesse caso aqui. E esse aqui é pior ainda. Que ele só tem o negativo e o positivo aqui, ó. Os dados nem são trabalhados. Nesse caso, que é um cabo só de carregar o celular. Só serve para isso. Então, Tom, não é isso que você tá comentando aí. Você não vai conseguir fazer dessa forma. Justamente porque nesses cabos que a gente usa para conectar no computador. E também para carregar o celular. Ele só tem as vias específicas de carga e de dados. Não tem as vias de microfone, de fone de ouvido. Como a gente comentou aí. Tem essas diferenças. Aqui, pessoal. Encontrei o esquema que eu postei aqui no canal. E nós podemos ver detalhadamente. Onde são trabalhados as vias de dados e tensão. Até o OTG aqui, ó. Inclusive, essa questão de ligar microfone e fone de ouvido no tipo C. É meio confuso. Porque aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na via 6 e na via 7. Fica o fio branco e o fio verde. Dados negativos e dados positivos. Para um cabo comum. Já em um cabo adaptador. Aqueles adaptadores que tem entrada para microfone e fone de ouvido. O adaptador P2 para tipo C. Ele bate aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde eram as vias de dados. Trabalham os alto-falantes. O lado esquerdo. Não, lado direito. E o lado esquerdo. Aqui a ponta do plugue, né. Lado esquerdo. E aqui lado direito. E as vias do microfone são trabalhadas aqui no A8 e no A5. Olha que estranho. Eu realmente fiz esses procedimentos aqui, mas me baseando no adaptador comprado. Eu comprei esse adaptador aqui, ó. Adaptador tipo C para P2. Microfone. Aqui, ó. Foi um tipo esse daqui. Foi esse aqui, ó. Foi exatamente esse. Deixa eu ver aqui se tem mais. Não, não. Na verdade foi esse aqui que tinha alimentação adicional, né. Para a pessoa ligar o carregador. É isso mesmo, ó. Vai no tipo C. Esse celular aqui não tem conexão P2, só tipo C. A pessoa coloca carga aqui. Consegue usar carga. E conectar microfone e fone de ouvido. Com um fone específico aqui. Tem várias questões, ó. Aqui passa dados também, ó. Passa dados e carga. A gente comprou esse cabo, desmontou ele para entender as vias. E até aproveitando aqui, tem uma questão. Esse cabo aqui, tipo C para P2, com tipo C aqui para alimentação. Porque vai ficar ocupado aqui, né. E você não vai ter a conexão do fone. Para usar enquanto carrega. Se bem que o pessoal nem recomenda usar o celular enquanto está carregando. Mas tem essa opção aí. E ele não funcionou no meu Moto G6. No Moto G6 Ali não funcionou. Deve ser só para aparelho que só tem a conexão tipo C mesmo. Se tiver uma conexão P2 aqui do lado, aí pelo jeito não funciona. Que não deve ser o caso do Tom, né. Como a gente viu no comentário do Tom Valente. Ele imaginou aqui, ó. Que ligando nas vias do positivo e negativo, daria certo. Mas como a gente viu, não trabalha dessa forma, né. Olha aqui onde bate a via negativa e a via positiva que eu já esqueci aqui, né. A 7. Tem até um outro esquema aqui que eu desenhei, ó. Para a gente entender melhor. Mas resumindo, pessoal. Realmente não dá. Você pegar um cabo USB comum, cortar ele. E ligar ali o microfone, o eletreto. Não vai funcionar. Porque as vias não batem. E provavelmente nenhum plug que você tem aí na sua casa. Caso você nunca tenha comprado um adaptador tipo esse aqui. E como eu falei, eu testei no meu aparelho e não funcionou. Porque ele já tem conexão P2. Mas caso você nunca tenha comprado um aparelho desse aqui. E não tenha um plug desse tipo aqui. Provavelmente as vias não vão bater nunca. Justamente porque são vias que estão em posições diferentes. No máximo que você poderia fazer é testar um cabo OTG com um adaptador. Um adaptador de microfone. Mas simplesmente cortando o fio e soldando o eletreto não vai dar certo. Porque essas vias normalmente são nas vias de dados e vias de tensão. Então tem essas diferenças aí. E concluindo aqui o comentário do Tom Valente. Quando eu decidi fazer esse vídeo aqui. Eu estava até respondendo o comentário dele, né. Eu resolvi fazer esse vídeo. Já para ficar com uma informação para quem tiver essa dúvida. Já responde para todo mundo aí. Eu estava até digitando assim e parei, né. Resolvi fazer o vídeo aqui. Estava falando assim, ó. Não, amigo. Você teria que achar as vias próprias do eletreto. São aquelas duas vias que trabalham o microfone. No USB tipo C é diferente. É uma via para cada coisa. Uma via para cada função. Uma para o alto-falante. Outra para o microfone. Outra para a carga. Outra para dados. Tem também a do OTG, né. Para a ativação do OTG. Fica cada um na sua via. Se você está pensando em pegar um cabo. Aí eu parei aqui, né. Eu ia falar o cabo de carga. Se você pegar um cabo USB comum. Um cabo USB tipo C. Dados e energia. Ele não vai ter as vias batendo certinho. As vias batem em locais diferentes. Então não adianta você cortar e soldar um eletreto. O que daria para tentar é usar um conversor. Conversor USB. Microfone. E fone. A gente até postou no canal esses dias. Tem até aqui um tipo C já direto. Vamos ver esse exemplo. Olha só. Esse aqui eu não conhecia. Deixa eu ver aqui as conexões dele. Conexão de fone. Microfone. Tipo C aqui também. Essa conexão aqui é tipo C. Então você poderia pegar um desse aqui. Aí sim vai funcionar certinho. Se bem que é o mesmo adaptador, né. Mas o que eu estava falando é, por exemplo. Um com a ponta USB. Um desse aqui com microfone e fone. Com USB comum. E na outra ponta usar um OTG tipo C. Mas ficaria uma bagunça só. Deixa eu ver aqui. OTG tipo C. É uma mistura doida, hein. Um desse aqui. Um OTG conectado nesse aqui. Conectando aqui. Para aparecer a conexão de microfone e fone. São várias possibilidades aí. Eu estou fazendo aqui mais na ideia mesmo. Que eu não testei. Eu não tenho nenhum aparelho aqui que tenha só a conexão tipo C. Só tenho o Moto G6 que tem a conexão tipo C e conexão P2. Mas é isso aí. Só exemplificando para vocês. E tentando tirar a dúvida aqui do Tom Valente. Ficam essas dicas aí pessoal. Então sempre que eu estou fazendo um procedimento. Eu acho que vai ajudar bastante gente. De repente a gente pode ajudar mais pessoas. Ao invés de digitar só para uma pessoa. A gente faz um videozinho como esse aí. E já acaba ajudando várias pessoas ao mesmo tempo. Deixa aí seu comentário com uma dúvida. Uma sugestão de vídeo. Inclusive se você puder deixar aí o seu like. Ajuda bastante o canal. Então realmente no caso do Tom aqui. Só comprando o adaptador mesmo. E qualquer informação complementar. Eu vou colocando na descrição. Primeiro comentário fixado. E na aba comunidade. E eu vou ficando por aqui.